O céu de Governador Valadares ganhou mais cores na tarde deste domingo. A Esquadrilha da Fumaça retornou à cidade depois de 21 anos para uma apresentação contagiosa. As manobras foram realizadas pela equipe da FAB, a Força Aérea Brasileira. A tarde de céu claro contribuiu ainda mais para a beleza do espetáculo. O azul estunteante que margeava a Ibituruna parecia uma tela só à espera da pintura perfeita. Com motores ligados e protocolos de segurança conferidos, o espetáculo apareceu. Aos poucos, o céu de Governador Valadares era desenhado com fumaça produzida pelos Super Tucanos A-29 da FAB, a Força Aérea Brasileira. Sete aeronaves da Esquadrilha da Fumaça realizaram pelo menos 50 manobras. Algumas exclusivas do Pelotão Brasileiro. O público presente no aeroporto Coronel Altino Machado e a loucura quando eram feitas as manobras informação, cruzamento, DNA, cobrinha e por aí vai. Eu pensei que eles iam cair e explodir. Ficou com medo? Por que você achou mais bonito? Ah, na hora que eles fizeram o coração. É muito bonito, quando eu crescer eu quero fazer bonito igual a eles. Eles voaram de cabeça para baixo, eu achei muito legal. Mas não precisa ter medo, é tudo muito bem ensaiado e com muita segurança. Para comandar um brinquedinho desses, entre os mais modernos caças do mundo, esses oficiais da FAB fazem no mínimo 800 horas de voo. Além disso, o peso é controlado entre uma série de critérios exigidos. A nossa Esquadrilha da Fumaça é a segunda mais antiga do mundo, com 71 anos de existência. Existem vários times de demonstração militar espalhados pelo mundo. A nossa, brasileira, é a segunda mais antiga do mundo, com 71 anos de existência. Primeiro tem que ser piloto da Força Aérea Brasileira. Todos os nossos integrantes são militares da Força Aérea. Depois de algum tempo de experiência operacional da Força Aérea, os pilotos podem se voluntariar para concorrer a uma vaga de ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Aí sim, passa por um processo seletivo e anualmente a gente admite de um a dois pilotos que vão compondo a equipe ao longo da saída de novos integrantes, de forma que a gente tenha sempre o mesmo número de pilotos pertencentes à equipe. Tem que ter muita coragem, mas na verdade não é o principal. O principal é muito treinamento, muita disciplina e muita força de vontade. 22 profissionais, entre pilotos, mecânicos e apoio, integram a equipe de apresentação. Essa aeronave, C97 Brasília, acompanha e dá suporte aos super-tucanos que sobrevoam de cidade em cidade. A próxima parada, depois de governador Valadares, é Vila Velha no Espírito Santo. Para quem teve a oportunidade de assistir, valeu muito a pena, como explica Dona Uzira, que mesmo com mobilidade reduzida, fez questão de estar presente com toda a família. Queria ver, acho que é bonito, né? A paisagem já é muito bonita e de fato vai ser uma apresentação muito bonita aqui nessa região. O pessoal aqui nos recebeu muito bem, então a gente está muito animado, muito entusiasmado por essa demonstração. Enquanto os aviões estão no céu fazendo acrobacias, a imaginação, a curiosidade e os sonhos dos pequenos em terra firme ganham asas e voam. Dizem que eles fazem desenhos, essas coisas. Eu sei que isso daí é um óleo que tem ladrento, que escolar, e o de tão que escolar é drento, fica tão grande que o derrote e vira fumaça. Sempre espera trazer o melhor, mas lá em cima a gente não dá pra ver. Quando a gente desce, que é ver o público, aí sim. E receber um abraço desse? Não tem preço. O que é isso daí? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.